Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz. Amém. Onde houver medo que eu leve a verdade, onde há desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é tanto que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive, para a vida eterna.